É foda, meu. A gente vive no limite do estresse, né? A gente joga no limite do limite do limite pra estar sempre bem. Então eles fizeram uma pesquisa lá que eles queriam convidar cinco embaixadores de cinco continentes. E aí do Brasil acabaram... A gente vai falar muito de sua carreira, de tudo, de você, mas você falou uma parada aqui antes que eu... O que eu fiquei tipo, caralho, embaixador da Copa, você é? Sou, sou embaixador do Catar pra Copa do Mundo de 2022. Então praticamente uma vez por mês eu tô indo pro Catar. Mano! Só esse período agora que até dezembro agora eu vou mais três vezes. Então eu vou e volto, vou e volto e vou de novo. Nossa, quanto tempo só a viagem daqui pra lá de avião? 14 horas direto. Antes era 16, né? Quando eles estavam com aquela briga lá nos Emirados, lá com os países lá. Tinha que dar uma desviada, né? Tinha que dar uma desviada, você gastava mais duas horas. Agora eu vou 16 horas, 14 horas é tranquilíssimo. E conta pra gente como que tá a expectativa, como que tá as coisas lá, deve tá tudo preparado já, como que tá? Tá, a expectativa tá ótima. Nós inauguramos já seis campos, falta mais dois pra inaugurar. Eu tava vendo aí, bonito, hein? Olímpico, que estrutura, hein? Os estádios lá tem ar-condicionado, suíte de hotel. Tem o segundo andar do estádio que vai ser a final da Copa do Mundo. Ele é todo mármore de Carrara, o segundo andar, que é suíte de hotel. Coisa mais luxuosa do mundo, que eu nunca vi. Só falta futebol pra aqueles campos lá, mas o resto tem. Os gramados sensacionais, os campos com ar-condicionado. O Fred postei isso aqui hoje, ele saindo do quarto de hotel, ele falou, ó, o meu bom dia, como é que é? Exatamente isso aí. Ele cai dentro da sacada que dá no campo. Ô, Midi. Mano... E esse é o do estádio da final. Então vai ter gente dormindo dentro do estádio pra ver a fi... É uma suíte de hotel, com todo o luxo que você pode imaginar. Mas quem vai ficar nesses... Quem pagar o jogo? Quem pagar. Quem soltar a moçarela. Deve ser baratinho, tanto é que o Shake já comprou todas as suítes já. Vai vender pra quem ele quiser. Vai pagar caro. Mas você tem a comodidade, está dentro do estádio. Então você pode ver qualquer jogo que estiver nesse estádio, você tem o direito de ver. Olha como que os caras são avançados, mano. O negócio lá é embaçado. Eu tava vendo o vestiário, eu tava vendo... Mano, bizarro tudo, muito bizarro. Também é emirados árabes, né mano? Lá os caras andam com o dinheiro caindo dos bolsos. Caindo dos bolsos. O único estádio que não tem ar-condicionado foi o que nós inauguramos 20 dias atrás. Que é um estádio feito de container, mano. Porque ele vai ser totalmente sustentável. Então o container eles vão desmontar e vai doar pro pessoal da África. Estádio de container, mano. Nossa, que louco. De container. Estádio inteiro, então tipo assim... Acabou os jogos, desmonta... Desmonta, deixa só a parte de baixo, o resto desmonta e vai doar tudo. Caramba. Ficou show. Esse eu não vi, mano. Vocês viram esse? Não, eu nem sabia, pô. Ficou show. Nós inauguramos ele tem 20 dias. Vou caçar. Qual que é o nome do estádio? O único que não tem ar-condicionado. Container? Container ele já dá o... Que foda. O único que não tem ar-condicionado é esse. O resto, todos têm ar-condicionado. Caramba, mano. Está lá, está avançado. E como que surgiu o convite pra você ser embaixador? Como que é essa parada? Eu fiz uns 4 ou 5 eventos pro pessoal do Qatar, pro Emir. Tanto fiz aqui na Copa América, fiz nos Emirados. Eu fazia bastante evento com eles. Fiz muito evento com a FIFA também. E eles viam sempre os eventos que nós estávamos fazendo. Então eles fizeram uma pesquisa lá que eles queriam convidar 5 embaixadores de 5 continentes. E aí do Brasil acabaram me escolhendo. Escolheram um de cada continente e do Brasil fui eu. Aí eu fiquei embaixador do Qatar pra Copa do Mundo. É show. Nossa, mano. Atirou uma onda também, né? Ah, atira, né? Dá pra atirar, né? Ah, porque, mano... Você vai... Pô, obviamente você vai estar na Copa. Se você quiser, você pode assistir todos os jogos. O jogo que eu quiser, eu tenho acesso livre pra assistir dentro de campo. Mano, que louco. Vai ser legal, vai ser legal. Mas calma, você que já jogou Copa do Mundo, campeão, pô, o último campeão, o campeão... Ah, mas procurar lá, tá o homem lá... Isso, mano, deve ser muito doido, tá ligado? Deve ser. Acho que é a sensação que só ele sentiu. Ele, o Carlos Alberto, qual os outros capitão, o Dunga? Mauro, Mauro, Bellini, Carlos Alberto, Dunga e o Cafu. Só vocês 5? 5, em um país de 220 milhões de brasileiros, pô, é. Porque beleza, caraca, mano. Vai, são... É uma honra, mano. É 22, é que agora são 23, mas antes acho que eram 22 ou 23... Vai, são só 23 que são campeões. Já é muito seleto. Mas é só um que ergue a taça. É o momento que fica ali, tá ligado? É, é o momento mais marcante, mas é um que representa os 23, mano. Um tinha que ser escolhido pra ser o capitão, e o capitão acaba sendo representante desse grupo todo pra levantar a taça, mano. Mas campeão é sempre campeão, mano. Claro, levantar uma taça de Copa do Mundo, né? É uma honra, né, meu? É um prazer enorme pra quem vem lá do Jair de Irene, lá da Quebrada, lá do final do Capão Redondo, pra ele levantar uma taça de campeão do mundo, pra gente é uma questão de orgulho do caraca, mano. Mas você não fica se coçando, tipo assim, vendo os caras jogarem, você não fica assim, que pariu, porque você é, você dos poucos que vieram aqui, é um dos únicos que ainda tipo, se mantém ali. Porque, mano, os caras vêm aqui e falam, mas quer nem saber de bola, pelo amor de Deus, ah, isso aí, credo. Foi quem, o Amaral Assunção que falou, mano? Não, o Assunção falou, Assunção, Assunção. Assunção, foda-se. Assunção, e aí, lixo, vamos botar a bola ali. Vai ter jogo ali. Mano, o Brasil vai jogar ali, quem? Ah, é isso aí, ele falou que ele nem... Fala, mano, você tá ali, você tá de sacanagem, falou, mano, quer saber de mais nada. Mais uma vez eu perguntei pra Hortência e pra Paula também, eu falei, aí, vocês brincam no basquete de vez em quando, a Paula falou, mano, esquece. Se liga, calificado. Nem no sonho, não mais. Porque o atleta de alto nível, mano, é foda, meu. A gente vive no limite do estresse, né, a gente joga no limite do limite do limite pra tá sempre bem, meu. Então, quer dizer, você abre mão de tudo, você tem que tá sempre bem, meu, você tem que tá sempre respondendo a altura. Quando você para, você fala, ó, parei de vez. Eu falo, ó, você tem saudade? Fala, puta, eu gosto de ver. Assista o jogo pra caramba. Pra jogar? Você não tem saudade de jogar? Não. Mas pra você... Profissionalmente, não. Pra você é o mesmo problema que os outros que falam assim, que a parada, quando vai acabando, é o treino. O treino que ferra a cabeça do profissional. Tipo, o cara não quer mais treinar, o cara não tem mais paciência pra aquilo. Pra você foi isso? Não, eu parei por uma opção minha mesmo. Tanto é que eu tava com... Quando eu voltei pro Brasil, eu tava com o pré-contrato assinado com o Santos e acabei no hino. Não deu certo, falei, ah, quer saber? Vou parar. A gente tem que mentalizar que vai parar, vai parar, vai parar. Se não treinar, não tem como jogar, mano. Não tem como jogar. No jogo de despedida do Baggio, meu, foi muito engraçado. Foi um jogo, nós jogamos contra eles lá em Milão. Pô, e o Baggio, meu... O Baggio é fera, né, meu? O Baggio é o Baggio. Obrigado, Baggio. Deixa eu ver isso aí. Aí a gente terminando o jogo, nós falamos pra ele, pô, você vai parar de jogar mesmo? Vai ter sua despedida, ele falou... Capitano, ele me chamava de capitano, né? Capitano, depois do jogo parece que passou um trator em cima de mim, mano. Eu durmo com dor de cabeça, eu dormo com dor no pé, meu. Ele falou, eu não aguento. Dor pra tudo enquanto é lado. Eu falei, bom, se chegou a esse ponto, meu, é o ponto de parar mesmo. Porque os treinamentos realmente, meu, massacra. O jogo nem tanto, o pior é o treinamento. Mas se você não treinar, você não tem como jogar, mano.